Música Hoje vamos comentar uma questão de direito processual civil do tema procedimentos especiais Vamos ao enunciado da questão Com relação ao procedimento da curatela dos interditos é correto afirmar que Alternativa A Na ausência dos pais, do tutor e do cônjuge, um parente próximo pode requerer a interdição Alternativa B A sentença proferida pelo juiz faz coisa julgada material Alternativa C A realização de prova pericial consistente no exame do interditando é facultativa Podendo o juiz dispensá-la Alternativa D O Ministério Público não tem legitimidade para requerer a interdição Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário Aguarde 30 segundos Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário A alternativa B está incorreta Pois o artigo 1111 do Código de Processo Civil nos ensina que a sentença poderá ser modificada Diante da mudança da situação fática A alternativa C está incorreta Visto que é nomeado perito para a realização do exame do interditando Nos termos do artigo 1183 do Código de Processo Civil A alternativa D está incorreta Pois o Ministério Público, por expressa previsão legal, tem legitimidade para a propositura da ação Fundamento Artigo 1177, inciso III do Código de Processo Civil A alternativa A está correta Pois a lista dos legitimados no requerimento da curatela dos interditos Está prevista no artigo 1177 do Código de Processo Civil Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!